Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Unnaseiki 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 Em português, a palavra Quechua... Unnaseiki Significa eu vou te querer Por exemplo Unnaseiki puniari Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com Tente e baixe nossos programas de verificação. 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 Tente e baixe nossos programas de verificação.